Vamos ao vivo agora com Roseli Amorim, que está lá na MG zero cinquenta, próximo ali ao corpo de bombeiros e ela vai trazer informações, parece que a paralisação dos caminhoneiros aí na rodovia aqui no Trevo de Piuí, parece que encerrou agora, né Roseli? Bom dia. Bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes, é isso mesmo Edgar, os caminhões já estão sendo recolhidos aqui, a polícia militar, também a polícia rodoviária já está aqui dando apoio e eu vou falar agora com o tenente Abrantes, o tenente Abrantes, o senhor pode nos dizer como que foi essa decisão então de eles pararem aqui com essa manifestação, bom dia. Bom dia Roseli, bom dia aos ouvintes da cem vírgula três. Então Roseli, essa decisão partiu por parte dos manifestantes, né? Nós chegamos aqui agora, juntamente com vocês aí, e nós tivemos uma notícia que deparamos com a desmobilização dos manifestantes. A polícia militar, na verdade, nós viemos aqui pra garantir o direito de ir e vir, né, dos caminhoneiros que não quiserem participar da greve e nós deparamos, felizmente aí, com uma situação muito tranquila, o pessoal aqui já desmobilizando aqui as tendas, desmontando todo o aparato deles aqui pra voltar às atividades normais. Sim, eu até procurei aqui um dos caminhoneiros pra falar com a gente, mas eles estão meio receosos, porque disseram que o ponto de passos, lá os caminhoneiros continuam parados lá. O senhor sabe nos falar alguma coisa sobre isso? Roseli, a última notícia que eu tenho é que tem alguns caminhões lá, mas a mesma ação que nós estamos desencadeando aqui, garantindo aqueles que querem continuar a trabalhar, lá em passe também tá sendo executada. Então a PM tá lá pra garantir o caminhoneiro, né, que tá parado lá, se ele quiser voltar às atividades normais, ele volta normalmente, como tá acontecendo aqui agora. Ok, e como o senhor disse, então, tudo tranquilo, eles decidiram e tão desarmando, quem quiser ir embora vai, tudo tranquilo. Sim, sim, sim. Durante toda a manifestação deles aí, eles foram muito solistas, né, acataram as ordens, né, respeitaram aí, souberam manifestar, então, a gente agradeceu esse apoio deles, né, a educação que eles tiveram com a gente aí, e foi recíproca também. Ok, Tenente Abrantes, muito obrigada por ter participado aí do Jornal da Onda, nós vamos ainda procurar aqui algum caminhoneiro que possa falar, que queira falar com a gente. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Então é isso, Edgar, nós vamos tentar ainda falar com algum caminhoneiro aqui, pra saber o que que é que resultou, então, nessa decisão de eles saírem daqui dessa manifestação, encerrarem essa paralisação aqui na MG 050, aqui em Rioídeo.